O programa Saber Direito desta semana é com o professor Juliano Gonçalves e o curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Juliano e nós vamos tratar hoje do Direito Empresarial no módulo dividido em cinco conteúdos, começando agora com a figura do empresário individual e a definição do que seria a atividade empresária e quem pode exercê-la. Para começo de conversa, em relação à tutela da disciplina empresarial e da figura do empresário individual, a regulação decorre basicamente do início do título 2 do Código Civil do Direito de Empresa em relação ao conceito legal de empresário, artigo 966. De sua redação se extrai a indicação de quem pode ser empresário em relação à pessoa física. Nesse caso, a descrição que o legislador faz em relação à disciplina empresarial abrange um pouco além daquilo que era vigorante no Código Comercial de 1850 e em relação à chamada figura do comerciante. Na verdade, hoje, o conceito legal de empresário engloba indústria, comércio e prestação de serviço numa acepção de uma visão mais profissional e elástica dessa atuação empresária em relação a várias atividades que antes eram excluídas deste contexto. A importância dessa definição existe não só por conta da incidência da norma empresarial hoje presente no Código Civil, mas principalmente porque há vários outros preceitos de leis esparsas que também são aqui impactantes, como é o caso da falência, a respeito da qual nós vamos tratar um pouco mais adiante. Nesse caso, com relação a esse empresário individual, a figura do sujeito titular da atividade empresária é basicamente aquela do sujeito que organiza, estrutura, encampa para si a responsabilidade de realização da atividade, exatamente por isso, emprega o próprio nome e deste uso de nome, que a gente chama de firma individual, é que nós vamos ver surgir para ele a responsabilidade patrimonial a respeito da qual nós também vamos tratar um pouco mais adiante. De qualquer modo, em relação a essa identificação, acho pertinente trazer para vocês a visão que se traz da jurisprudência sobre essa identificação e, além disso, a identificação dos chamados elementos que configuram a atividade empresária. Vejamos, a abordagem começa, então, a partir da visão jurisprudencial quanto ao STJ e o julgado proferido pela primeira turma no Recurso Especial 102-886, da relatoria do ministro Teori Albino Zavascki. Neste caso, o ponto 2 da emenda está assim redigido. Segundo o artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário aquele que exerce atividade econômica, entre parênteses, com finalidade lucrativa e organizada com o concurso de mão de obra, matéria-prima, capital e tecnologia, para produção ou circulação de bens ou de serviços, não configurando atividade empresarial, o exercício de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, que não constitua elemento de empresa. A partir dessa redação, que é pautada basicamente na redação do artigo 966 do Código Civil, a gente tira o que a gente identifica como sendo os cinco elementos que configuram a atividade empresária. Antes, no Código Comercial, havia, para este fim, o Regulamento 737, que traz uma lista das atividades, então, tratadas como comerciais ou mercantis. Hoje, não há mais essa lista fechada. Há um tratamento legal para estes elementos que, uma vez presentes na prática, vão impactar nessa configuração do que se chama empresário e atividade empresária. Então, para isso, se tem, seguindo a ordem até da redação do artigo 966 do Código Civil, quanto a esse conceito legal. Primeiro, profissionalmente, não se fala em atividade empresária e, assim, o seu titular não pode ser tratado como empresário sem que exerça a atividade empresária de modo reiterado, de modo repetido, todos os dias, fazendo disso prática habitual. Além disso, essa atividade econômica deve ser realizada com fim, como disse, econômico, ou seja, lucrativo. Há uma premissa bastante clara de que toda atividade empresária pressupõe a finalidade de obtenção de lucros. A gente fala, inclusive, neste aspecto, que o objetivo é comum, lucrativo. Agora, o objeto é o meio de que vai se valer o agente, pessoa física ou jurídica, para alcançar aquele intento lucrativo. Nesse caso, o fim é lucrativo e a atividade é o meio ou o objeto de que vai se utilizar o agente na exploração de indústria, comércio ou prestação de serviços. Então, qualquer que seja a natureza, terá fim econômico. Ainda, essa atividade profissional e econômica deve ser explorada de modo organizado. E aqui um pouco mais de atenção. Como bem disse o ministro no seu voto, a atividade só será organizada quando eu tiver a presença dos chamados fatores de produção, que vão ficar ali convergendo para um mesmo fim, que é a própria atividade. Nesse caso, fala-se do capital. É claro que, nesse caso, a referência que tem o legislador quanto ao capital é por conta da necessidade de organização de uma estrutura. Inclusive, a mais importante delas é o chamado estabelecimento empresarial. Aquilo é regulado no Código Civil, artigos 1142 e seguintes. Segundo, além do capital investido pelo titular da atividade, eu preciso ver a presença de tecnologia, ainda que rudimentar. Para deixar isso bem claro, essa tecnologia está presente em atos os mais diversos. E, em diferentes circunstâncias, eu vejo tecnologias mais ou menos avançadas. Não raro, quando se fala de atividade que é desprovida de um grande acesso financeiro, essa tecnologia vai ser bastante rudimentar e quase inexistente. É como comparar, numa linguagem bastante simplificada, a pipoca que se vende a partir de feitura direto na panela, que é bem simples, e aquela que é feita no micro-ondas. Ou qualquer outro meio mais tecnicamente evoluído. Além da tecnologia, nós temos também a matéria-prima, que são chamados insumos de produção. Na verdade, quanto a esses insumos, isso vai variar dependendo da atividade. Então, quando se fala, por exemplo, de indústria, serão insumos aquilo que eu uso como matéria-prima de produção dos meus bens em produto final. Quando eu falo de prestação de serviço, trata-se de insumo quando eu falo, por exemplo, em relação àquilo que uso como meio ou ferramental da atividade que se realiza para essa prestação de serviço. Por fim, quando se fala de comércio, os insumos são, em regra, a matéria-prima que eu tenho para esse comerciante, no caso, as próprias mercadorias que compra para que possa depois revender. Por fim, nós temos a mão de obra. E aqui eu deixo por último, não porque é a menos, pelo contrário, a mais importante de todas essas disposições de elementos que configuram a atividade empresária. Nesse caso, especialmente dentro da organização. Nesse caso, há uma referência explícita nesse sentido quando se trata, na legislação propriamente, antes mercantil, hoje empresária, que trata da escrita contábil, mas faz referência a este elemento. Faço referência ao Decreto-Lei 486, de 1969, artigo 1º, parágrafo único. E ali há, na lei, a previsão de dispensa de algumas formalidades de escrita contábil para certos empresários, então comerciantes. Neste caso, fala-se do que seria aquele pequeno comerciante ou pequeno empresário, aquele da pequena estrutura que, não raro, funciona no fundo de um quintal. E o mais importante, além do pequeno investimento da pouca ou inexistente estrutura tecnológica, há uma preponderância da força de trabalho do próprio agente e da sua família. Neste caso, para que seja tratado como empresa familiar. Agora, para nós, no conceito legal de empresário, o que importa para essa organização, além do capital, além da tecnologia, além dos insumos, é que eu veja a presença da mão de obra de terceiro. Neste caso, além do próprio titular. É fato que, em muitos casos, especialmente no início da atividade, o próprio titular tem um papel muito importante no envolvimento que faz direto na administração e execução dos próprios atos da atividade. Mas, para que seja ele empresário, ele precisa atuar em conjunto com mais alguém. Empregado, colaborador, parceiro. Se ele exerce atividade sozinho, não será empresário. Se muito, vai ser um autônomo. Então, é necessária essa distinção. Além da profissionalidade, da economicidade, da organização, resta a indicação que se faz na lei das atividades em si. No caso, fala-se da produção ou da circulação de bens ou de serviços. Produção envolve desde a colheita in natura, por exemplo, na agricultura, até qualquer processo de beneficiamento a que for submetido o objeto. Então, por exemplo, quando eu falo de produção de arroz, aquele agricultor que colheu o arroz no campo e trouxe isso em venda para uma cerealista, ali eu tenho atividade de produção. A cerealista que pega esse arroz in natura, descasca, embala e vende produção porque alterou substância do objeto que adquiriu. Já um distribuidor desse arroz que pega embalado e apenas revende, não agrega nada a objeto, no caso o arroz, e por isso é mero agente de circulação. Essa mesma regra vale também para a prestação de serviços. Um exemplo bastante fácil disso pode ser percebido no contrato de seguro. Neste caso, o conceito legal do contrato de seguro está no artigo 757 do Código Civil. E ali, você tira a premissa da orientação de realização do contrato e, nesse caso, vai identificar quem é que o exerce. Agora, para que se faça essa identificação desse agente em produção ou circulação de bens e serviços, também há critérios. Nesse sentido, a gente observa quanto ao contrato de prestação de serviço de seguro, que eu vou ter três figuras distintas, ainda que apenas dois sejam dele partes. Fala-se do segurado, que é o cliente do seguro e, assim, o titular do interesse legítimo a ser securitizado ou assegurado. Fala-se da seguradora, que é a pessoa jurídica legalmente autorizada pela SUSEP para atuar nesse ramo de securitização e que vai garantir, mediante uma contrapartida chamada prêmio, o interesse legítimo daquele segurado. Só que, para que eu possa ligar os elos contratuais desses dois agentes, eu preciso de um interventor obrigatório, que é o corretor de seguros. Nesse caso, o importante para você enxergar que eu tenho ali esse interventor que não securitiza nada, apenas faz intermediação negocial, é que ele vai ser corretor e, neste caso, mero circulador do serviço de seguro. Afinal, quem presta a garantia, quem se envolve nessa prestação do serviço de modo direto e pessoal vai ser a pessoa jurídica, no caso, companhia de seguros, aquela que realiza a prestação desse serviço. E a gente faz, então, a partir desse ponto, a distinção entre produção e circulação e, na essência, os serviços e os produtos, também pautados pela tangibilidade do objeto, especialmente no caso dos produtos, e a intangibilidade, no caso dos serviços. Em qualquer caso, porém, a visão que se tem é dessa atividade como sendo a partir das premissas desse artigo 966. Só para a gente fechar a ideia, primeiro, profissionalidade, segundo, a economicidade, que é a finalidade lucrativa, terceiro, a organização, a chamada convergência dos fatores de produção, ainda, essa atividade que tem que ser de produção ou de circulação de bens ou de serviços. Agora, ao mesmo tempo que eu tenho isso, que é a caracterização da atividade empresária, a gente precisa voltar a atenção para outro aspecto dentro desse conceito, que é a visão oposta de quem não é empresário. Nesse caso, o parágrafo único do artigo 966 nos dá a resposta dessa abordagem. Para isso, o lesador cuidou, neste ponto, do parágrafo único do artigo 966, de elencar que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, que seria ainda que organizada a atividade. E faz uma ressalva, afinal, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, o foco agora é dizer que quem realiza, por exemplo, atividades que têm natureza de profissão liberal, então, o médico, o odontólogo, o psicólogo, o advogado, o contabilista, o engenheiro, o arquiteto, o decorador de ambientes, o artista plástico e assim, vários outros que desempenham essas chamadas profissões intelectuais, não são empresários e assim, não serão alcançados pelos efeitos das regras próprias da atividade empresária, dentre as quais a regulação pertinente à falência e à recuperação empresarial. Agora, há uma ressalva que se faz na lei com relação a essa partezinha final, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Neste caso, quando se fala da constituição de elemento de empresa, o próprio legislador dá a dimensão do que entende em relação à estrutura ou organização empresarial e a jurisprudência também cuida de trazer nesta parte a sua interpretação. Para isso, porém, há não só na jurisprudência, mas também na doutrina, uma preocupação de se enxergar que só haverá a presença de uma profissão intelectual como elemento de empresa, se eu não puder mais vislumbrar na prática a atuação de um ente sozinho. É o que os tribunais chamam de profissão ou atividade uniprofissional. Ou seja, o agente exercita a sua atividade econômica apenas com um objeto, que seria, por exemplo, a clínica médica, ou apenas a clínica odontológica, ou tão somente a profissão do advogado, e assim tantas outras que se descortinam nesse mesmo contexto. Por outro lado, quando eu pego essa mesma profissão intelectual e exercito junto com outras atividades, a gente vai ter uma visão um pouco distinta com o foco agora mais abrangente. Para isso, o legislador trata do critério de eu, de um modo, ter a atividade intelectual envolvida não apenas consigo, mas com outras atividades que podem ser simples ou empresárias. Trazendo um caso bastante claro para que se perceba esse contexto. Imagine-se que eu tenho um engenheiro que, para ampliar a atuação do seu horizonte de mercado, contrata na mesma estrutura do seu consultório, do seu escritório, um arquiteto, um paisagista e um decorador de ambientes. Num caso como esse, ainda que se enxergue que cada uma dessas profissões tem a natureza simples, ou seja, não é empresária, mas a estrutura que ele organizou para esta exploração, o seu escritório, não mais é uniprofissional. Seja ele exercente disso em nome pessoal, no caso, supostamente empresário individual, seja ele a partir da estrutura societária ou IRELE, uma pessoa jurídica organizada para esta atividade, o mais importante é enxergar. Eu não tenho mais uma estrutura para uma só profissão, eu tenho uma estrutura organizada para múltiplas tarefas ou profissões. E aquelas todas, ainda que sejam, cada uma delas individualmente consideradas, mas ainda que sejam todas profissões intelectuais, isso isoladas, agora num conjunto, eu vou dizer que cada uma é um elemento desse conjunto complexo, que pela estrutura, então assim, organizada, inchada, complexa, vai ser empresarial. Isso se aplica aqui e em outro caso também bastante fácil de perceber, que é a do hospital. No caso do hospital, a gente pode vislumbrar essa, não só o profissionalismo da atividade, mas também o aspecto do hospital que traz na sua estrutura uma reunião bastante ampla de atividades conjugadas com a clínica médica. É muito diferente você falar de clínica médica, que só tenha consultório com clínica médica realizada de modo direto pelos titulares ou profissionais, de um hospital onde eu tenho, além da clínica médica, prestação de serviços laboratoriais, não raro prestação de serviços clínicos de origem psicológica, em alguns casos odontológicos, além disso, restaurante, hotelaria e vários outros serviços agregados àquela clínica médica que faz com que nesse conjunto eu não tenha mais apenas a clínica médica, seja ela uma estrutura, um pilar, um elemento junto com vários outros que assim vão conferir a atividade prestada ali dentro dessa estrutura hospitalar como sendo empresária. É importante que se faça essa distinção para que eu possa, dentro desse contexto de elementos, de exceções e de atividades que pela complexidade e pela estrutura vão ser empresárias, porque isso vai impactar, primeiro, na identificação do conjunto das atividades empresárias. Segundo, na identificação do sujeito, da pessoa que explora essa atividade. E terceiro, no que disso resulta para ele em relação, por exemplo, as obrigações impostas, a principal delas, sem dúvida, a respeito do registro. Nesse contexto, é pertinente fazer uma pausa para abrir espaço para a primeira pergunta do dia. Vejamos. O empresário individual é uma pessoa jurídica? Essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, quando a gente faz a organização da estrutura empresarial, tem em mente isso, que se tem alguém à frente desse negócio, dessa atividade, este alguém, aos olhos da lei, pode ser pessoa física ou jurídica. Agora, há uma dúvida bastante presente nas salas de aula em relação ao estudo dessa matéria, porque tem os alunos dificuldade de entender que esse empresário individual, na verdade, não é pessoa jurídica. E eu faço uma analogia bastante fácil de perceber nesse sentido. Condomínio, por exemplo, que sabidamente não é pessoa jurídica, mas uma universalidade de direito, que é um conjunto patrimonial, desprovido de personificação, mas dotado pela lei de algumas capacidades, aquelas próprias, necessárias para a própria existência do condomínio e sua organização, estrutura e manutenção. Então, o condomínio, apesar de não ser pessoa jurídica, tem também um CNPJ. Voltando à empresa individual, para entender o motivo de se atribuir a ele um CNPJ, mesmo que não seja ele pessoa jurídica, a ideia. Imagine que eu tenho, numa mesma avenida, de um lado, uma pessoa física que deseja explorar a atividade de restaurante. Do outro lado, de frente a essa sua loja ou restaurante, uma sociedade, propriamente pessoa jurídica, se instala para explorar a mesma atividade. Fosse o caso de eu tratá-los diretamente, especialmente no âmbito tributário, a sociedade como pessoa jurídica, que de fato é, ou empresário individual como pessoa física, que também de fato é, mas sujeitando-os a regimes tributários próprios, da pessoa jurídica e da pessoa física, eu teria uma situação jurídica, entre eles, completamente distinta e, especialmente, muito distoante no custo tributário aí gerado. Isso porque, em relação à sociedade, ela vai pagar em torno de 10% de imposto de renda, enquanto a pessoa física, que nesta situação explora a mesma atividade, teria que pagar, em uma alíquota crescente, até 27,5%. Essa discrepância não pode ser tolerada e geraria uma distorção muito grande dentro de atividades que são iguais, ainda que exercidas por entes distintos. A solução, então, é concedida pelo lesador a partir da chamada equiparação do empresário à pessoa jurídica somente para efeitos tributários. Então, nesse caso, nesse exemplo que foi dado, ainda que a atividade seja idêntica, no caso, restaurante, mas exercida por sociedade e por pessoa física, ambos são pessoas distintas em termos de natureza, mas recebem o mesmo regime tributário a partir da identificação com um CNPJ. Então, trocando em miúdos, o empresário individual não é pessoa jurídica, mas recebe o CNPJ apenas para que seja equiparada a pessoa jurídica para fins tributários. E o ponto final nessa pergunta, em termos de resposta, pode ser constatado da própria redação do artigo 44 do Código Civil, segundo o qual são pessoas jurídicas de direito privado, inciso 1, as associações, inciso 2, as sociedades, aí vem na sequência as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e, no inciso 6, a empresa individual de responsabilidade limitada. Note que não há nesse rol, que é taxativo, nenhuma referência ao empresário individual. E não há por um motivo muito simples, porque ele não é pessoa jurídica, mas pessoa física. E aí fica apenas a equiparação para efeitos tributários. Nesse caso de equiparação, inclusive, a jurisprudência cuida dos parâmetros relativos a essa abrangência e também da responsabilidade. No caso, é pertinente trazer, em referência, a previsão que traz para este fim a jurisprudência, tanto do empresário como também da sociedade empresária e da Irelha empresarial. Mas, antes, acho interessante que a gente volte um pouco em relação ao aspecto próprio da atividade simples. Novamente, eu faço referência com vocês a um julgado daquele mesmo ministro que me reportei mais cedo, Teoria Albino Zavascki, no mesmo processo, só que, em que adianta, ele complementa a matéria assim. A tributação diferenciada do ISS não se aplica à pessoa física ou jurídica, cujo objeto social é o exercício de profissão intelectual como elemento integrante da atividade empresarial. Vale dizer, o profissional liberal empresário e a sociedade empresária profissional. No caso, configurado, o caráter empresarial da atividade desempenhada fica afastada a incidência do artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 68. Explico. Há uma previsão, neste caso, em relação a benefícios tributários reservados aos profissionais que atuam, neste caso, na área da saúde, na prestação de serviços médicos. Para isso, porém, a lei faz referência ao fato de que eles precisariam exercê-la de modo simples, ou seja, não empresarial, que seria aquela dita profissão intelectual. O problema é que a jurisprudência vem e, interpretando essa matéria, vislumbra o caráter empresarial não só na estrutura, como eu acabei de mostrar, mas também quando esse profissional médico deixa de assumir a visão de responsabilidade profissional, que é aquela responsabilidade por ato culposo, e passa a atribuir à pessoa jurídica, no caso da sociedade, essa responsabilidade direta. Isso está atando de uma sociedade limitada. Segundo a jurisprudência do STJ, bastaria, então, para um consultório de clínica médica, adotar a feição de sociedade limitada para que fosse ele tratado como empresarial e não tivesse mais essa prerrogativa dos benefícios fiscais próprios para este fim, em relação à clínica médica ou qualquer outro prestador de serviços intelectuais. Por outro lado, é interessante trazer aqui a previsão denunciada 195 da 3ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal a respeito desse artigo 966, assim redigido. A expressão elemento de empresa demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial. Então, fechando esse contexto, a ideia dessa caracterização da atividade simples e da possibilidade de ela, de repente, ficar envolta por uma atividade empresária, decorre de sua situação ali dentro dessa estrutura. Para isso, porém, nós vamos precisar identificar não só qual é a profissão intelectual, mas também qual é o contexto dessa estrutura ou do chamado estabelecimento ali estruturado. Assim, uma profissão intelectual, ainda que tenha sabidamente atividade não empresária neste contexto unificado, se ela for exercida junto com outra ou numa estrutura empresarial ou numa organização societária sabidamente empresarial, ela vai ser empresária. É o caso, por exemplo, de uma sociedade anônima que, por determinação legal, tem natureza empresária, ainda que desempenhe atividade que não seja empresária. É o que decorre da previsão do artigo 982, parágrafo único do Código Civil, segundo o qual, independentemente da natureza da atividade, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, as sociedades por ações, que são a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações, serão sempre empresárias, independentemente da natureza dessa atividade que desempenham, podendo ser, inclusive, atividade ou profissões intelectuais. E isso vai impactar também em relação, para ela, ao órgão competente para o seu registro. Na sequência, com relação a essa abordagem empresária, surge uma figura bastante interessante, que é a do chamado pelo legislador empresário rural. Nesse caso, quanto ao empresário rural, há, nessa redação do artigo 971, uma impropriedade técnica. Eu gosto sempre de tratar disso, porque, para quem lê de modo inicial, causa espécie, causa, de fato, dúvida, ou, no mínimo, torpor, para quem entende a matéria, ler do modo como está escrito. Afinal, percebam, O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Ora, primeiro, a redação começa dizendo o empresário pode. Aqui está o primeiro equívoco. Se ele é empresário, ele não pode fazer registro na junta. Ele deve. É uma obrigação imposta a ele em razão da atividade. E essa obrigação exige que se promova esse registro antes do início da sua atividade. É o que decorre do artigo 971 do Código Civil. Não só isso. Continua. Esse empresário pode fazer registro na junta e, caso faça, será equiparado a empresário para todos os efeitos. Ora, se ele é empresário, por que razão vai ser equiparado a empresário? Não faz sentido. Na verdade, há a necessidade de se promover uma interpretação até semântica deste termo, porque o que o legislador quis dizer não foi o empresário, foi o agente, a pessoa. Aquele que exerce atividade rural ou que tenha nela sua principal profissão, entendida essa atividade rural como atividade simples, não empresária, ele pode, já que não é empresário, pode, é uma faculdade que ali ele concede, fazer o seu registro na junta. E, caso assim, realize, somente nessa circunstância vai ser equiparado a empresário para todos os efeitos. Então, essa prerrogativa que se dá a ele decorre exatamente do fato de que ele não é empresário e a atividade que ele realiza não tem natureza empresarial. apesar de não ter natureza empresarial e, neste caso, não ser obrigado a registro, ele pode fazer. E fazendo esse empresário, agora rural, na verdade, não é empresário na acepção completa da palavra, ele vai ser equiparado a empresário para que possa ter acesso às chamadas prerrogativas do empresário regular. A principal delas, sem dúvida, a recuperação judicial. somente a este agricultor pecuarista e estativista que esteja regularmente registrado vai ser assegurado o acesso à recuperação judicial que a gente vai até tratar mais adiante, mas, sinteticamente, é uma ferramenta que dá a ele o direito de, nos casos previstos sem lei, alcançar benefícios de inovação de dívida e de superação de crise econômica e financeira. Neste ponto, faz-se necessária, então, a oitiva da segunda pergunta para que a gente aborde o tema até aqui ministrado. Vejamos. Todo empresário individual é microempreendedor individual? Na verdade, essa pergunta, ainda que dirigida ao empresário individual, abrange tanto o empresário individual em gênero que a gente viu até agora, como também este último, o chamado empresário rural ou o empresário que é equiparado a este fim, apesar de exercer atividade que não é empresária, no caso, atividade rural. A ideia. A figura do microempreendedor individual surgiu para que nós pudéssemos tirar do ostracismo, da irregularidade, vários desempenhantes de atividades empresárias, especialmente comerciais, e que, neste caso, por falta de acesso até econômico, deixavam de fazer o registro e ficavam aí na margem dessa regularidade da atuação. A regulação para essa figura decorre da Lei Cumprimentar 123 de 2006, que é o Estatuto Geral da Micro e Pequena Empresa, e, neste particular, o artigo 18A. Esse microempreendedor individual, então, deve ter faturamento ou receita bruta anual de até R$ 60 mil, para que possa ser enquadrado como MEI ou microempreendedor individual. Agora, um detalhe é observar que todo microempreendedor individual é necessariamente empresário individual, mas a recíproca não é verdadeira. Para ilustrar isso, eu gosto até de demonstrar a partir de círculos concêntricos. imagina o seguinte, eu tenho um pequeno círculo, ao redor um outro maior e outros que se seguem. Então, no primeiro, eu vou falar que ali eu tenho empresário individual que tem faturamento até R$ 60 mil e se enquadra no contexto de classificação como microempreendedor individual. Agora, se, por exemplo, o faturamento dele suplanta esse teto de R$ 60 mil ano, então, ele ainda pode estar no próximo círculo, que é chamado empresa de pequeno porte ou empresário individual classificado como empresa de pequeno porte. Para isso, vai ter um faturamento de até R$ 360 mil, que é o que se disciplina no artigo terceiro dessa mesma lei complementar 123 de 2006. Um outro círculo maior está no caso de ele ter faturamento acima desses R$ 360 mil, só que não superior a R$ 3 milhões e 600 mil. Por fim, pode ser que esse é o chamado empresa de pequeno porte. Por fim, pode ser que ele tenha faturamento que passe até disso, passe de R$ 3 milhões e 600 mil. E aí, ele vai ser ainda empresário individual, mas sem qualquer enquadramento, seja no primeiro, que é o MEI, microempreendedor individual, seja o segundo, que é a microempresa, seja o terceiro, que é a empresa de pequeno porte. Na verdade, ele vai estar no âmbito macro das médias ou grandes empresas. Então, por isso que eu disse que são círculos concêntricos. O primeiro, MEI, o segundo, microempresa, o terceiro, empresa de pequeno porte, e o quarto, a acepção completa, de forma que todo esse cenário é de empresa individual, individual. Mas nem toda empresa individual vai ser microempresário, vai ser microempresa, perdão, vai ser empresa de pequeno porte, vai ser microempresa, ou vai ser o chamado MEI ou microempreendedor individual. O que vai definir isso vai ser o seu faturamento, que é o critério objetivo adotado na lei, para o MEI, o artigo 18A, para os demais, artigo terceiro. E os ambos, no caso, os dois artigos da lei complementar 123 de 2006. Agora, na sequência desse contexto em relação a este MEI ou mesmo a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, é pertinente que nós voltemos a tratar desse contexto a partir da visão também da atividade, ainda daquela que disse, no caso, atividade rural. Para isso, eu retomo com vocês o artigo 971 e a partir dele a interpretação concedida no enunciado 198 da terceira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. A partir disso é que a gente extrai a interpretação do contexto dessa norma. Lendo para vocês, interpretação do artigo 968 segundo enunciado 198. A inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para a sua caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os requisitos do artigo 966 sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial hoje mais propriamente empresária salvo naquilo em que forem compatíveis com a sua condição ou diante da expressa disposição em contrário. Traduzindo, para todos os efeitos a caracterização da gente como empresário não depende de registro. Então a gente tem que separar. Lembra do que a gente começou falando hoje? Elementos. Então eu preciso ver a presença daqueles cinco elementos para que daqui surja a atividade empresária e seja então o seu exercente empresário. No caso, pessoa física empresário individual. Agora, se os elementos denotam quem é empresário, a ele a lei direciona obrigações. Essas obrigações são basicamente três. Registro 967 do Código Civil, escrituração e levantamento de balanço patrimonial e de resultado econômico. Estas duas presentes no artigo 1179 do Código Civil. Em qualquer caso, estas são todas obrigações. Sem que sejam cumpridas, não haverá a descaracterização dos elementos que trazem ao agente a classificação de empresário. O que vai decorrer a ele é de ser ele empresário irregular. realidade distinta dessa, porém, existe com relação ao chamado empresário rural. Como nós já falamos agora há pouco, esse empresário rural, na verdade, é um desempenhante de atividade que não é empresária, mas que, por força do registro na junta, vai ser equiparado a empresário para todos os efeitos. E, neste caso, chama a atenção a parte final denunciada. Afinal, se, para a regra geral, o empresário vai ser empresário se preenchidos os elementos que vimos do artigo 966 do Código Civil. Independentemente do registro, para esse dito empresário rural, ele só será assim tratado se houver registro. Afinal, para que ele seja o denominado empresário rural, ele precisa ser registrado na junta comercial e, assim, desde então, equiparado a empresário para todos os efeitos. Essa matéria, neste contexto, inclusive, deu em sejo a mais abordagens, inclusive, no que diz respeito a enunciados e até jurisprudências, dando sequência a enunciado 201 dessa mesma terceira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Agora, interpretando o próprio artigo 971, que trata dessa figura do agricultor, pessoa física, e que também tem, logo a seguir, referência à pessoa jurídica que faz uso da mesma prerrogativa, que é o artigo 984. E, segundo a redação denunciado, nós temos o empresário rural e a sociedade empresária rural inscritos no registro público de empresas mercantis estão sujeitos à falência e podem requerir concordata. Aqui, mais uma vez, eu preciso fazer uma ressalva. Em vários pontos, seja a partir da leitura de um enunciado, seja até em texto legal, há a necessidade de a gente fazer a chamada adequação terminológica. Afinal de contas, a modificação pode ser anterior a uma lei ou posterior e o legislador não se lembrar de modificar todas as suas extensões. Explico. No caso da falência e da antiga concordata, a modificação decorreu para nós da lei 11.101 de 2005 e, em várias passagens, o legislador em normas anteriores falava da concordata assim como também neste caso de enunciado que acabei de ler para vocês. É evidente, porém, que ao lê-lo hoje, a gente precisa fazer a adequação terminológica para entender que, no caso do chamado empresário rural ou da sociedade rural, o alcance das normas propriamente empresariais, entre elas, a lei de recuperação empresarial de falência, atual, 11.101 de 2005, ela só vai se aplicar a este agente se for ele empresário. Afinal, para que ele possa ser empresário, nesse caso equiparado, ele precisa ser registrado. É diferente do que acontece com aquele sujeito que, de repente, exercita a atividade empresária sem registro. Ele vai ser empresário, só que irregular. Tem sanções, como é o caso, de não poder requerer e obter a recuperação judicial, que é o que se prevê no artigo 48 da lei 11.101 de 2005. Mas ele vai ser empresário e, como tal, vai estar sujeito à falência. É o empresário irregular. Agora, o chamado empresário rural, a sociedade rural, só são assim denominados a partir do registro. Claro que, por isso, para eles, só vai se aplicar a lei de falência e recuperação, a lei de recuperação e falência, como você quiser, a lei 11.101 de 2005, caso haja o registro. E, por isso, para eles, esse é o grande atrativo a possibilidade de obtenção da recuperação judicial. Neste ponto, chama a atenção de vocês para um julgado que foi o primeiro do Brasil neste conteúdo proferido por um juiz de Várzea Grande, uma comarca limítrofe com Cuiabá. No dia 9 de janeiro de 2009, ele proferiu a admissibilidade, na verdade, a decisão do artigo 52 da lei de falência e recuperação, que é 11.101 de 2005, ele concedeu o processamento de um pedido de recuperação para cinco agricultores, duas pessoas físicas e três pessoas jurídicas, mas todos desempenhantes de atividade rural. E a premissa para isso foi justamente essa que a gente está tratando hoje. A premissa foi de que todos haviam, antes, providenciado o registro na junta comercial, o que trouxe para eles a equiparação ao empresário para todos os efeitos. o detalhe é que essa equiparação faz com que ele possa não só gozar da recuperação, mas também de outras prerrogativas asseguradas ao empresário, inclusive no que concerne, por exemplo, acesso a linha de créditos e treinamentos e outras mais que sejam de interesse desse empresário quanto à sua atividade. No caso, não só o chamado empresário rural, mas também outros exercentes de atividades simples eventualmente podem ser equiparados a empresários como a gente falou hoje em relação ao chamado elemento de empresa e assim fazendo o registro na junta ter acesso a essa recuperação e eventualmente estar sujeito a falência. Agora, seja esse desempenho de atividade rural seja de repente o desempenho de qualquer outra atividade a gente já adiantou hoje que tem nesse exercício a distinção de abordagem quanto à pessoa física e à pessoa jurídica. Na verdade, é a pergunta que o aluno hoje fez inicialmente quanto a ser ou não o empresário individual pessoa jurídica. Para tratar disso, o ideal não é simplesmente fazer o que a gente fez em relação ao artigo 44. É até pertinente para deixar mais clara a explicação voltar um pouco mais. Quando se fala de empresário individual, nós já falamos hoje dos elementos, aqueles cinco do artigo 966 para que configurem a atividade empresária e identifiquem quem a exerce. Nós já falamos das obrigações a ele impostas em relação a registro e escrituração. E agora vem a questão dos requisitos, ou seja, os atributos que o sujeito deve ostentar para que esta atividade em termos de elementos seja válida. Nesse caso, quanto a esses requisitos, o artigo 972 do Código Civil traz de modo expresso que são dois, a capacidade civil plena e a ausência de proibição legal. Nesse sentido, a capacidade civil plena é aquela a vida com a maioridade ou ainda com a emancipação. É só o que decorre do artigo 5º do Código Civil. Agora, quanto às incompatibilidades, aí são várias. Só para dar exemplos poucos para vocês. Por exemplo, se alguém, um empresário, tem a falência decretada, automaticamente essa falência vai trazer para ele como consequência a inabilitação ao exercício da atividade empresária. É o que decorre do artigo 102 da lei 11.101 de 2005. Outra, há também inabilitação no que diz respeito aos funcionários públicos. É o que prevê a lei 8.112 de 1990, artigo 117, inciso 10. Eles podem ser sócios, cotistas, meros investidores, mas sem risco pessoal, sem poder de administração. Para dar sequência, vamos à terceira pergunta do dia. O que acontece com o empresário individual no caso de ser decretada a sua falência? No caso de ser decretada a falência do empresário individual, justamente por conta da forma como ele exerce essa atividade, deve-se atentar para isso que eu acabei de falar, que decretada a falência, ele se torna incompatibilizado ao exercício da atividade. Só para ilustrar isso, a falência deve ser entendida como execução coletiva, uma execução extraordinária. Seria eu pegar aquela regra do artigo 646 do Código de Processo Civil, que trata da expropriação de bens do devedor, e colocar isso numa perspectiva macro, em que eu tenha um conjunto de credores, titulares de créditos que somados ultrapassam em muito o poder de pagamento do ativo do empresário. Exatamente por isso que ele estaria, a partir de então, insolvente. E para viabilizar que eu diminua o impacto dessa insolvência na atuação dos terceiros credores, empregados e demais interessados nessa atividade, é que a lei trata da forma de classificação dos créditos e para esse exercício conjunto dentro da falência. Para eu viabilizar tudo isso, então, decretada a falência do empresário individual, ele é afastado da administração dos seus bens, todos eles arrecadados pelo chamado administrador judicial, que fica assim incumbido de reuni-los e utilizar-se deles para pagar as dívidas. Na verdade, vai realizar esse ativo, que é vender tudo isso e pagar todas as dívidas assumidas anteriormente por esse devedor empresarial. Agora, disso resulta que este falido, então, esse antigo empresário individual, desde ocorrida a falência, fica impossibilitado de exercer a atividade empresária, mas não fica ele incapaz. Não há se confundir a inabilitação ao exercício da atividade empresária com a perca da capacidade civil. Ele só perde a administração e disposição de bens, mas ele continua tendo capacidade e inclusive pode, por exemplo, trabalhar. Aliás, até para a própria massa falida se for o caso de ela precisar e até ter condição de pagar a ele um salário. Em qualquer caso, porém, esse sujeito, esse empresário, falido ou não, ele é pessoa física. A gente falou bastante disso aqui. E aí, quanto a esse exercício, eu preciso diferenciar esse momento da aquisição desse chamado requisito. Aí, voltando de novo para esse requisito, no caso, capacidade civil plena. O empresário individual nasce e assim, com a respiração, artigo 1º do Código Civil, com a respiração, ele tem o parâmetro legal de vida e a proteção que se dá a ele em vida e até ao nascetor. De qualquer modo, a aquisição da personalidade jurídica dele não é concomitante com a aquisição da capacidade de fato ou de exercício, que é aquela que decorre da maioridade ou da emancipação. Situação diferente disso é o que se verifica em relação à sociedade, à chamada pessoa jurídica e até a ERL. nestes dois casos, por vigor dos artigos 45 e 985 do Código Civil, a personificação da pessoa jurídica depende do registro, que, no caso, de exercentes de atividade empresária se faz na junta comercial. Então, são parâmetros diferentes. A pessoa jurídica só é pessoa jurídica assim reconhecida em lei com registro. Já o empresário individual, ele é pessoa física independentemente de registro. Tem uma percepção bastante fácil de você entender esse contexto. Todos nós, pessoas físicas, temos RG, CPF, carteira de trabalho, título eleitoral. São tantos documentos, cada um com um número diferente, mas todos pertinentes à mesma pessoa. Seja eu alguém que realize um contrato com o meu CPF ou com o meu CNPJ ou com a minha carteira de trabalho, na verdade, sou a mesma pessoa que faz uso do mesmo nome e se vincula com todas as forças do seu patrimônio que é único. No caso do empresário individual, há, pela lei, apenas o acréscimo nesse contexto de mais um número, no caso, o CNPJ. Eu bem sei que esse empresário individual vai separar do seu acervo de bens pessoais um conjunto para que possa ele servir de estabelecimento, servir de estrutura para a atividade empresária que ele realiza. Mas mesmo que ele faça isso, essa dotação especial pela vontade do seu titular, que no caso é um empresário individual, isso não tem o poder de separar a existência nem de patrimônio nem de pessoa, afinal, não é ele pessoa jurídica, ainda que seja registrado na junta. Exatamente por isso, tanto faz para efeitos de responsabilidade que seja ele ali alguém que se vincula pelo CPF ou CNPJ. em qualquer caso a afetação é completa. O tratamento jurídico que se dá para essa situação é exatamente a identificação de quem é o titular, tanto da atividade como das obrigações assumidas. Para isso, nós temos também um enunciado, no caso, o mesmo enunciado que a gente já falou hoje, o 198 da terceira jornada e a premissa agora já é com um olhar um pouco diferente, é o mesmo que a gente leu, mas dando um olhar um pouco diferenciado. Sob o artigo 967, a inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para a sua caracterização, admitindo o seu exercício da empresa sem tal providência. É o que nós estamos mostrando em relação ao fato de ser ele empresário independentemente do registro, mas aí vem a consequência da jurisprudência. Este é o recurso especial 1260332 da relatoria do ministro Herman Benjamin, neste caso, passando direto ao ponto 4 da emenda. O conceito de pessoa jurídica é dado pelo Código Civil e é a ele que devemos recorrer no momento de interpretar a norma tributária, aí a referência do caso é do artigo 109 do Código Tributário Nacional. E segue, nos termos do artigo 44 do Código Civil, aquele mesmo que a gente já se reportou hoje, trazendo a lista dos seus seis incisos, são pessoas jurídicas de direito privado às associações, às sociedades, às fundações, às organizações religiosas e aos partidos políticos. Como este julgado é de setembro de 2011, então eu preciso acrescentar nesse contexto o inciso 6. Afinal, o inciso 6 que trata da IRELE decorre da lei 2441 de 2011 que só entrou em vigor em janeiro de 2012, ou seja, posteriormente a esse julgado. Então é só acrescentar o inciso 6 ERELE e continua. Discutível seria estender o alcance da norma tributária como fez o Tribunal Regional Federal nesse caso para abranger os profissionais liberais ou mesmo empresários individuais que, como sabemos, são destituídos de personalidade distinta em relação à pessoa natural. Ou seja, não são pessoas jurídicas nos termos do artigo 44. 454. Gente, a ideia é essa. Não há, nesse caso, formação de pessoa jurídica pela simples realização do registro da pessoa física como empresário. Ele recebe o CNPJ, vai exercer atividade empresária em seu nome, mas esse CNPJ existe somente para que seja equiparada pessoa jurídica para fins tributários. Só para que seja alvo do mesmo regime jurídico tributário. É exatamente por isso que nós temos a regra do artigo 1156, segundo a qual a atividade empresária do empresário individual se faz na sua firma, ou seja, no seu nome, por isso, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. Nesse caso, é pertinente, apenas para a gente fechar a ideia com relação a essa unicidade de patrimônio e de responsabilidade, um julgado do Tribunal de Goiás, da 6ª Câmara Cível, a grave de instrumento 105-202-23 de 2012. A relatoria ficou a cargo de um juiz substituto, é o Delcio Machado Fagundes. De sua emenda, se extrai o seguinte, que é o que nos mais importa. Não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica de firma individual. A referência que ele queria fazer aqui é de empresário individual, porque antigamente era assim nominado. Vês que não existe qualquer distinção entre o patrimônio da pessoa física titular da empresa e o do empresário individual. Personalidade jurídica única, afinal, é uma pessoa só. E logo, toda a obrigação que o sujeito assume em seu nome, usando o CPF ou o CNPJ, a responsabilidade impacta em todos os seus bens. Então, para a gente fechar a ideia de hoje, nós temos a figura do empresário individual caracterizada pelo artigo 966 que traz os elementos que configuram ele como sendo quem exerce atividade, em suma, de indústria, comércio e prestação de serviço. Paralelamente, eu tenho quem não exerce a profissão intelectual, no caso, que não é empresária. E aí, nesse caso, eu posso abrir espaço para certas atividades serem equiparadas a empresário. É o que acontece, que a gente viu, em relação ao chamado empresário rural. Ali, no artigo 971, a referência de que esse desempenhante de atividade rural, se faz registro da junta, é equiparado a empresário para todos os efeitos. De todo modo, seja atividade rural, seja atividade propriamente empresária, quem exerce sozinho vai ser pessoa física. Apesar de o registro atribuir a ele, CNPJ, não é pessoa jurídica. Essa equiparação surge somente para efeito tributário. E não havendo pessoa jurídica, então, qualquer obrigação que ele assume impacta em todos os seus bens pessoais, seja na vida privada, usando CPF, seja na atuação empresário, usando o CNPJ. Essa é a compilação dos dados vistos na aula de hoje. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail www.tvjustiça.jus.br